Para o nosso telão, para trazer o fato relevante, a parceria da CNN Brasil com o Nelfid. Uma das principais fabricantes de lentes de contato do mundo, a Boutlomb, ao que tudo indica, é a nova menina dos olhos, da Blackstone e da TPG. A dupla está unindo forças numa oferta conjunta pela companhia americana, segundo informações do jornal britânico Financial Times. É assunto para Márcio Crowen, editor do Nelfid. Uma das principais fabricantes de lentes de contato do mundo, a Boutlomb, é a nova menina dos olhos dos fundos de Private Equity, Blackstone e TPG. As duas gestoras estão perto de fazer uma oferta para adquirir a Boutlomb. Elas estão avaliando a fabricante de lentes de contato em uma faixa de 13 bilhões de dólares a 14 bilhões de dólares. Caso seja concretizado, o acordo pode se consolidar como uma das maiores aquisições do campo do Private Equity deste ano. O interesse da Blackstone e TPG na Boutlomb não é recente. Antes de abrir o capital em 2022, as gestoras manifestaram interesse em adquirir o negócio, algo que, na época, não se concretizou. Há cerca de um mês, a Boutlomb foi colocada à venda como uma alternativa para reduzir o endividamento da sua controladora, a Boutlomb. A Boutlomb tem uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com vencimentos antes do fim de 2027. O grande elemento de preocupação é um empréstimo de 2 bilhões e 400 milhões de dólares com vencimento no próximo ano. Em 2024, a ação da Boutlomb, que tem valor de mercado de pouco mais de 7 bilhões e 300 milhões de dólares, está em alta de 24,6%. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! Quer mais conteúdo do Nelfeed? Corre lá no site da CNN Brasil, que tem muito mais. CNN Brasil.com.br